Estamos aí de volta na nossa maratona, deixa eu começar a apresentar aqui meus queridos convidados que chegaram pra esse bloco aqui Primeiro convidado aqui que vai chegar, vai chegar falando aqui pra gente é ele, Aranha Master Uou, opa, e aí meu mano, tudo bem contigo mano? Tudo ótimo, melhor agora Agora nós temos aqui o Galmarim junto com a gente E aí minha gente, tudo bem com vocês? É um prazer enorme estar nessa live aí mano Mano, sempre sou aí, tá participando de alguma coisa aí do Authentic, do Mano Pocão Tamo junto, sucesso aí, essa live vai ficar top agora E aqui com a gente, Pocão Agora, galera, vou apresentar pra vocês que, na minha opinião Esse moleque é um jovem Então, nós temos aqui meu querido amigo Orion Orion E aí, galera, como é que vocês estão, gente? Vamos aí, quem com a gente também, Mano Pocão Agora nós temos mais um convidado aqui Que é ele, galera O cara tem cabelo azul, tá na moda Fala aí, Steve Fala aí, galera, beleza? Como vocês estão? Cara, prazerasso de estar aqui Muito obrigado a galera que convidou aí Também aqui com a gente, Mano Pocão Agora, galera Esse cara aqui é meu amigo das antigas, mano A gente ficava em cal por horas Eu lembro que a gente gravou Eu gravei um vídeo, se eu não me engano, pro canal dele Que era a Saga da Pazona, mano A Pazona A Saga da Pazona Nós temos aqui o Wolf, mano Wolfão A Saga da Pazona era monstro, hein? Maratona Gamer Família Craft Bom, pessoal A gente planejou aqui pra esse horário A gente jogar um Battle Royale Qual que é a pira, velho? Nós vamos cair desse avião Quando todos nós entrarmos dentro desse avião Vamos ganhar algumas elitras Daí nós temos, se eu não me engano O tempo de 10 segundos Pra estar utilizando as elitras E cada um se espalhar por esse mapa Quando caiu lá embaixo, mano É cada um por si E Deus por tudo Vamos lá, mano Estivão Faça as honras de apertar o botão Quando estiver apertar o botão, velho Vai surgir uma elitra em todo mundo E aí começou o game Cada um por si Ai, meu Deus Ai, meu Deus, velho Meu Deus, falou, galera Pula, pula, pula Nossa, velho Vou deixar a praia pro Estivão ali, velho Estivão tá de copo A praia é minha, mano Sai fora, meu Eu morri já, mano Eu morri também Eu morri Que isso? Agora, mano Vale tudo Aqui tem que correr Olhando pra tudo quanto é lado Cara, eu jogo com medo Quando eu vou abrir um baú, mano Eu sei se a meu coração dispara, velho Medo de alguém do céu Eu não sei Eu vou é correr, rapaz Vambora, hein Eu vou falar a verdade Opa Achei um nick aqui, hein, velho Opa Encontrei um mano aqui, hein, velho Padeceu Ele matou, velho Ele morreu E aí, Alenha? Cola aí, pai Nossa, meu Deus Vou dar no pau Fudir, mano Consegui Nossa, fudir, mas nada Já peguei e fudir, mano Corre alguém aí Fazer companhia Tô sozinho Olha o baixo ali Fadeceu Nossa Eu morri pro baixo Eu não acredito Tristeza, né, Alfon Não vê o baixo por cinco anos E a primeira coisa que você faz É morrer Não vale a pena Dar combo? Não vale? Acho que flecha vale mais a pena, hein Vale a pena mesmo Olha, vai botar isso Opa O Aranha tá aqui O Aranha tá aqui Opa, achei o card package, velho Vou chamar, vou chamar Tentic Games assinou um airdrop, velho Beleza, vou pegar lá Onde você tá Vai descer, vai descer, galera Mostra onde você tá, TTP, eu ia aí Jamais, mano Cada um possível, hein Opa, chegou Chegou a airdrop entregue Ué, quando mata alguém Os itens dropa, não dropa? Dropa Você não pegou a minha espada, João? De diamante? Ih, não tinha visto Ih, rapaz Já era Peguei a airdrop Ferrou Nossa Meu Deus do céu Que luta é essa Nossa Nossa Cara, o cara é imortal, velho Meu Deus, peraí Preciso pegar a vontade É a vontade de eu estar matando aqui Que isso Onde você tá de vida, papai? Vem, Steve Pode vir Agora vem, né Se pudesse dar um F5 Vê quanta flechada você tem já Nossa, meu Deus Agora o cara vem pro mal Não, não, não Sai fora O Arco dá mais dano aqui? Eu acho que dá Eu não consegui ver o que que, mano O cara virou o Sonic ali, velho Morre, velho É o Thanos Aê, finalmente Ah, sobrou nós três aqui, mano Achei, achei, achei o turista ali, ó Olha, olha, olha Que isso? Olha com a Cacinha Não, quanto que ele disse de Deus, né? Olha esse TT, velho De B, tá, né Vamos dois, velho Peraí, o Steve tá vivo Eu não matei ele Ai, o Aranha Eu chapei Achei que era o Aranha Mano, vocês não morrem, velho Aê Morrem, mano Morrem, eu explodir, mano Agora é o X doente É a dupla do Birdwise É a dupla dos gigantes TT, vem cá Que isso, tá quebrando o vidro Que que o vidro te fez, irmão Calma que eu tô sério aqui Eu quero ganhar Queria dar um combo, velho Mas não dá É impossível dar combo a esse jogo, velho Não dá pra combar mais, né Verdade Tá delicado O momento é exato O faixa tá com mais flecha no corpo Que não sei o que É, mano É, mano É um burro de foguinho Já era É um burro de foguinho, mano Caiu na água, já era Caiu na água, é peixe, TT Tá lá, ó, ele não deixa, ele não deixa Agora, agora foi Agora vai, agora vai, agora vai É horrível o combo, cara É horrível, ó Quem ganha, quem ganha? Meu Deus, mano Vai pra vala, velho Comenta aí Cara, não mói o cara, velho Faleceu Vai, molezão, você aperta agora, hein, mano Você ajeta a gente Chablau Tá no hard, galera Falou Agora, Cauê Primeiramente, separou meninos de homens, né, velho Agora foi, velho Nossa, eu tomei na cara aqui Opa, achei mole, hein Olha, olha, olha Olha o Robinho, o dia Olha que susto Vai pra cá Ei, o Fão O caçador caça essa presa, né, velho O Fão, não piora a situação Vou pegar essa aí Olha, o Steve tá apedrado, velho Olha o Fão Olha o Fão Nossa, eu conheci essas garras Vai, vai, com ele, com ele, Steve Vai, vai, com, com, com Caçar os dois Aí os caras de Steve De nada, ó E aí, o Fão Eu não sei quem eu mato O Steve O Steve tá atirando em outro Tem um ali em cima, mano É o Gamarinho ali, velho Gamarinho Olha, ele veio pro pau mesmo, velho Vou pegar o resto dos dois aqui, ó Olha, não, não, não O Ori não pegou a airdrop, velho Nossa, vai lá, vai lá, ó O pau tá atorando ali Quem morre, velho Faleceu Morre, mano Morri Vou pescar a sereia ali, velho Vem cá, sereia Mano, tem um cara escondidinho numa árvore, mano Ei, o cara tá deixando pra autorar, né Eu tô vendo o cara, mano Não sabe desse lado do PVPzinho, não? Ah, o Fão Muitas coisas mudaram, né? Eu acho que eu sou só um rostinho bonitinho, o Fão Olha, olha Vai dar treta Não passa isso, o Fão Não passa Não conheci esse lado do PVPzinho, não, é? Agora eu morre, mano Nossa, vai pra barra Esse homem pássaro aqui, ó Morri Nossa, vai pra barra Pelo amor, né, o Fão Pelo amor, né, velho Jesus, velho Já cacei um lobo, mano Agora tá na hora de caçar um outro Outro animal aqui, né, velho Corrê, corrê, corrê Olha aqui, cadê? Ah, já olhei pra trás Eu sou autêntico o caçador, mano Olha aqui, hein, pão Aranha, pode ser mais fácil pra nós dois, aranha Vou gastar mais massa dourada à toa aqui Nossa, tá fodido Mas agora que eu dei conta Aranha, pode filmar Morri Nossa, autêntico você tá caçando um por um Aranha já foi Ai, o Wolfão já foi Tão me tacando o Flash Ai, o Orion Agora te lascou Cara, eu não sei pra que eu torço, velho Tô torcendo pra todo mundo perder Isso aqui é real Eu vou torcer pro Orion Mano, o Orion tá bolado ali com aquela bíblia Agora a besta tá põe pedrada, mano Não, Estivão, Estivão Me ajuda aqui com o Orion, velho Nossa, ele tá uma... Agora foi Pirando aqui, rapaz Caraca, Orion Pera aí Nossa, bom dia, Orion Nossa Calma aí, velho Nossa, minha poção me salvou agora, hein, Orionzão Ei, Orionzão Tá na flecha, eu sou ruim, viu Ah, Orionzão, não é só nela Pode vir Será? Pode vir Que é seu, tá guardado, Orion Olha, não Não Nossa, não, Orionzão Orionzão, não faz isso comigo, não, filho Opa Não faz isso comigo, não Opa, Orion, não Orion, Orion Orion, não conheço esse lado, seu Orion Ai, meu Deus É, é, é É ótimo, GameSpot Nossa, vai Gente, que vim, pvp Vai Não Cara, só você e o Gamarinho, Orion Tô esperando ele vir, tô esperando Tá turistando aí pelo mapa, né Não Cara, eu vou ajudar Não, pra poder ficar mais animado Vamos fazer o seguinte, ó Cada um pode escolher dois anjos da guarda E o anjo da guarda pode ajudar como quiser, velho Gamarinho, escolha alguém pra ser seu anjo da guarda, velho Pode ser você, meu querido Vai lá, Orion, escolhe alguém, velho Ah, o Cauêzão ali, ó Já tá ali já preparado Vai lá, Gamarinho, escolhe outra pessoa pra ser seu anjo da guarda, velho O Maranhão é Master Vamos cuidar dele, mano Tem que ganhar essa daqui, velho Ah, então beleza Eu acho que não vai dar tempo Eu acho que o Orion não vai deixar dar tempo Nossa Eu vou curar o meu aqui, ó Ai, morreu Faleceu Nossa Eu demorei Eu demorei Guarda que existe, o cara demorou Dá pra fazer mais uma, né, velho Só que essa daqui, vamos fazer ela um pouco mais fast Vamos assim, mano Já pegou item, vai pro meio tretar, velho Segura a câmera aí, aranha Você e o Orion, mano Segura a câmera Ô, Fon, ô, Fon Tá tentando me bater antes de eu cair, né, ô, Fon Já que morri, já morri Já morri, já morri Já morri, já morri Eu só caio na água agora, precaução Ah, não Não, 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 não Quem que é que tá atrás de mim? Ah, o aranha Ai, tem um cara aqui Não Já foi pra barra, já foi Já foi pra barra Agora eu tô pro game Orgulhoso Opa, Gamarin Ó, o cara virou flash, mano Que isso Super velocidade Não, é o Steve, é o Steve Será que eu ajudo alguém? Bom, pode ser mais fácil Não, olha só, Steve, calma, velho Não conhecia esse lado do Steve, não, mano Calma, já tô nervoso Nossa, Steve Calma, não precisa me coala aqui, não, velho Rependentemente Nossa, Steve, não Não, sai fora Que isso, mano Ó, chegou um ali, velho O aranha, eu sou o aranha, velho Você tá ficando louco, velho O aranha, eu fui pra bala Ô, o aranha, eu fui pra bala Ô, o aranha, eu fui pra bala Ô, o aranha aqui, velho Não, o treta é entre vocês aí, velho Eu sou filho de Deus Ai, meu Deus Morri Mano, nossa Já foi mais um Só vai, velho A treta não para, hein, velho Nossa, focaram o aranha Nossa, que isso, velho Olha, ó Steve e a marinha aqui no pau, hein, velho O aranha só tá querendo flash, velho Eu vou correr Ele não corre da bronca, não Fique Faleceu Foi mais um Mais um, mano Ah, sobrou só os dois agora Morri Não Ô, 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 ô Quem ganhou? Acho que o Gamarinho O Gamarinho O Gamarinho O Gamarinho O cara, o cara foi rápido Que bom 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 Que bom